Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo de uma atualização do nosso operacional que eu vou compartilhar com vocês, que ele envolve um pouco da estratégia que eu opero no fundo de investimento onde eu opero, que todos sabem, e juntamente com o nosso indicador, que é o da TQM7. Beleza? Então, o indicador da TQM7, para quem não sabe, ele tem os parâmetros aqui de entrada de venda, de compra, provavelmente você já sabe como ele funciona, e a gente fez uma atualização no operacional para que a gente conseguisse pegar realmente a tendência micro do mercado, que para quem não sabe, a gente opera day trade, e o day trade é a tendência micro do mercado, ou seja, a tendência mais próxima do movimento possível. Então, o que a gente fez? A gente adicionou uma média para nos guiar. Assim como eu faço no fundo, quem fez o curso Descomplicando Day Trade, onde eu explico o operacional, que eu já estou lucrativo há mais de três anos ganhando dinheiro, eu mostro para vocês que a gente usa uma média curta para que a gente pegue ou saiba a tendência, simples assim, e para que a gente evite momentos onde o mercado vai contra nós e a gente precisa assumir um stop, ou fazer uma correção do preço, enfim, independente do operacional que você está usando. Então, eu vou te mostrar aqui uma atualização onde você pode aplicar, e que você vai gostar bastante por conta de que a gente está bem próximo do preço, bem atento ali. A gente vai saber realmente se realmente uma compra é uma compra e se uma venda é uma venda. Por exemplo, aqui, sempre acima da média a gente vai operar comprado e abaixo da média a gente vai operar vendido. Então, por exemplo, esses momentos aqui, a gente quer venda para nós, não foi venda, a gente anularia. Aqui foi uma compra, sim. Aqui foi uma venda, não. Por quê? Porque a gente está operando acima da média, ou seja, o preço acima da média é compra. O preço abaixo da média, a gente procura por venda de acordo com o indicador. Está legal? A gente ultimamente está buscando um take profit de 50 pontinhos nas nossas operações. Então, está sendo um scalper bem rápido para a gente poder rentabilizar. E aí, para quem não sabe, a gente teve uma outra atualização que eu vou mostrar para vocês depois da nossa boleta, que agora a gente tem o trailing stop ativado nela. E eu vou mostrar aqui como que ficaria a nossa nova atualização. Ou seja, a gente vai adicionar agora uma média exponencial de 25 períodos no time frame que você está operando. Beleza? Então, essa média a partir de agora é o que eu recomendo você estar utilizando. Para adicionar a média, é muito simples. Eu vou vir aqui. A gente vai vir em inserir indicadores. Opa, perdão. Inserir indicadores. A gente vem em tendência. E aqui tem a moving average. Significa a média, que é porque a gente quer colocar uma média móvel. E aí, a gente vai trabalhar com a média de 25, porque ela é bem antecipada. É uma mediazinha bem boa. Já tem validação em cima dela. Exponencial. Tá ok? Aí você escolhe a cor que você quer e dá um ok, que vai aparecer justamente essa média aqui. Aqui eu estou no time frame de um minuto. Então, é exponencial. 25 períodos no time de um minuto. Beleza? Faz aí e a gente vai para a aula agora. Vamos lá. Como a gente tem o robô que opera para nós, Então, eu puxei a configuração que eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês vão ver que dá resultado mesmo aquilo que eu estou falando. Para quem não conhece, esse robô é a Zoe. A Zoe é o robô que a gente opera diariamente postando os resultados lá no nosso Instagram. Tanto o meu, quanto o pessoal que está usando. E aqui eu vou mostrar para vocês como que ficaria o operacional do que eu estou mostrando para vocês. Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui em conjunto. Presta bastante atenção no vídeo para você não ficar perdido. O operacional é o padrão. pullback, ou seja, tocou na linha aqui é compra, é compra. Tocou na linha é venda. Tá bom? Então, o operacional pullback. O time que a gente está usando é o de 2, né? 1 e 2. O que é 1 e 2? 1 é o minuto. 2 é a configuração, né? Para quem não sabe, a nossa configuração 2 é isso daqui, ó. O indicador. Vamos mostrar o indicador do que você está vendo. Período take M7. Período 2, tá? Bem antecipado mesmo. Pega os momentos ali bem, bem, bem... antecipadinho ali do mercado, beleza? Então, 1 e 2, 1 e 2 aqui deixei padrão. Para mim entrar, eu só vou querer entrar a favor da tendência. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a média móvel, como que ela funciona, né? Então, tendência, 1 minuto, 25 períodos. Então, aqui eu estou ditando, eu estou falando para o robô, eu quero que só opera a favor da tendência. E aqui eu coloquei, tá bom? Aqui não é nada, né? Aqui a saída, mesma coisa. Quando eu estou operando, por exemplo, comprado aqui, eu comprei, né? Eu vendi. Suponhamos que isso aqui seria uma venda, pessoal, ó. Uma venda aqui. Eu estou vendido aqui. Quando rompe a média, no ponto de cobertura, eu já quero zerar esse trade, porque eu já sei que eu estou contra a tendência, ou seja, eu quero cortar o mal pela raiz. Tá legal? Então, eu já avisei aqui, ó. Se acaso operar contra a tendência, na média móvel de 25 minutos, no 1 minuto, no ponto de cobertura, 10 pontinhos, eu quero vazar fora do trade. Então, eu já coloquei essa configuração aqui. Então, eu estou explicando para vocês no operacional e vou mostrar para vocês aqui como que funciona, como que ficaria a gente operando essa configuração, beleza? Aqui não é nada. Aqui, vamos lá. Presta bastante atenção nisso aqui. Eu coloquei um grid. Vou colocar 3 aqui só, peraí. Um afastamento de grid, né? Vamos lá. Explicar aqui em detalhe. Presta bastante atenção. Afastamento de grid. Significa o quê? Eu estou operando com um contrato. Eu vou colocar a minha próxima ordem 150 pontos de distância. Mais uma vez. Imagina que isso aqui é uma venda, tá bom? Imagina que está tudo verdinho aqui, está vermelhinho aqui, tá? E aí, eu vou colocar uma venda aqui, né? Quando toca na linha, a gente faz o quê? A gente vende. Eu estou falando para o meu robô que quando anda 150 pontos, eu quero fazer um aumento de dois contratinhos. Então, beleza. Então, vou colocar um aqui. Andou 150 pontos, dois contratinhos, né? Então, perfeito? Beleza. Quantas vezes eu quero fazer isso? Quero fazer três vezes. Então, vai ser um, dois, aqui quatro, né? E aqui oito. Está vendo? Oito. Tá bom? Imagina que isso aqui é um oito. E aí, ele vai andar 150 pontos e é o stop. Se ele andar mais 150 pontos aqui, é o stop. Pessoal, isso que eu estou mostrando para vocês tem validação, tá? Então, muita gente fala, ah, preço médio, isso aqui dá até pé aí. Tipo, nem vou entrar nesse detalhe hoje, porque nos vídeos aí a gente mostrou já o que dá resultado e o que não dá. Esse é um dos operacionais dentro do treinamento ali, do robô. A gente tem N operacionais aí funcionando, né? Muita gente operando aí, fazendo uma boa grana, porque me manda os resultados, né? E você pode escolher um, né? Pode adaptar um com o outro, não tem problema nenhum. Seja feliz, tá? Só estou te passando aqui o operacional no caso, né? O que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, beleza. Um, dois, quatro, oito. Lá em cima o stop. Beleza, show de bola. Lembrando que quando a gente está contra a tendência, no ponto de cobertura a gente sai, né? Dez pontinhos ali a gente zera. Como eu estou operando com o robô, eu já zero tudo. Mas, quando, por exemplo, imagina que pegou a minha mão de oito aqui, ó. Poxa, eu sei que esse mercado vai retrair. Quando chega no ponto de cobertura, se eu estou operando manual, eu saio com essa mão de oito aqui, ou eu saio com a de oito, e a de quatro, e fico com três contratinhos, e tento alongar um pouco mais o trade. Aí, a questão de você ter o feeling do mercado, né? Que esse é aquele tempo que você vai ganhando e tal. Mas, se você é um completo iniciante, está começando agora o treinamento, chegou no ponto de cobertura, sai com tudo, tá bom? Nos dez pontinhos ali abaixo do ponto de cobertura, sai com tudo. Mas, pouquíssimas pessoas fazem isso. Geralmente, o pessoal quer alongar um pouco mais. É aí que eu falo para você tomar cuidado. Geralmente, pelo menos com essa mão aqui, isso é obrigatório sair. Porque, se a casa for contra mais um range, você pode ganhar um range aí, que é o quê? Ganhar, colocar a mão de oito lá em cima, né? Que você já pagou ela aqui, e você trabalhar o preço. Isso aqui já entra operacional de mentoria e tal. Eu não vou entrar em detalhes disso agora. Mas, dá para fazer um negócio bem bacana aqui, andando com esse preço muito mais longe do que a gente imagina e buscando um take profit aí bem bacana, tá? Vamos lá. Então, vamos. Mostrei para vocês aqui como que seria o operacional, né? Então, vai ser um, dois, quatro, oito. Andou 150 pontos stop. Isso aqui não é nada, tá bom? Trailing stop. O primeiro trailing stop, ele é normal. Ou seja, eu busco 50 pontos na operação. Estou buscando 50 pontinhos, tá? E, se acaso eu estou andando a favor da tendência, eu quero puxar um trailing stop a partir da segunda ordem. Ou seja, imagina que eu estou aqui comprado nessa operação aqui em cima, né? Estou comprado aqui. E a média está aqui, tá bom? A média está aqui, imagina. Aí o mercado vai andar cento e poucos pontos, né? Vai pegar a minha segunda ordem de dois contratos. No ponto de cobertura, né? Se a média está aqui, a gente não vai fazer nada. Ele vai andar 20 pontos e proteger com 5. E aí ele vai andar sozinho, caso o mercado vai subindo, o trailing stop vai subindo junto, beleza? Então, eu estou avisando isso para o meu robô aqui. Quero que ele anda 20 pontinhos, proteja com 5. E aí, o que quanto mais lucro me der, melhor para mim, beleza? E aqui para baixo, só o horário operacional, né? Tudo certinho. Show de bola. Vou dar um play para vocês verem. Depois a gente vai voltar aqui, porque eu tenho que mostrar mais um detalhe para vocês, que é nessa parte aqui da ChartPers Pro, que tem essa configuração. Inclusive, essa nossa nova boleta aqui que a gente lançou, ela tem esse operacional prontinho, só você configurar, que está aqui no caso. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, está vendo? Grid. Aí você coloca aqui, por exemplo, 150, múltiplos de 2, durante 3, deixo aqui 9, 9, 9, 9, porque esse aqui é o ponto de cobertura, então eu deixo lá em cima, porque o ponto de cobertura que eu utilizo é esse daqui, está vendo? Trailing stop virtual. Você imagina que na mão você tem as mesmas configurações do robô. Olha aqui, está vendo? 25, 25. Aqui, trailing stop virtual. Perdão, o grid. Nosso gridzinho está montado aqui. Está vendo? Grid tal, tal, tal. Aqui, realocar grid é uma outra configuração da nossa boleta que não faz parte agora da aula, beleza? E aqui, para a gente ativar o grid, é só clicar aqui. Está vendo? Está verdinho, está ativado o grid. A gente ativa o trailing stop. E aí, quando você clicar em comprar, ele já vai obedecer essa configuração aqui. Essa configuração aqui. Perdão, aqui é 150 no caso, né? 150 pontos. Ele vai fazer múltiplos de 2 durante 3 casinhas. Ou seja, 1, aí vai ser o 2, 4 e 8. Ele vai repetir 3 vezes essa configuração, beleza? Aí, andou depois dessa última entrada aqui, 150 pontos é o stop. Isso aqui é tudo configurável. A boleta faz tudo sozinho, tá? E aqui, o nosso trailing stop a partir da segunda ordem. Ah, eu quero colocar um trailing stop a partir da primeira ordem, Michael. Beleza. Só você colocar aqui, ó. 20 ou 5. Ah, eu quero que você anda 50 pontos. Eu quero proteger com 5. Quero que anda 150 pontos. Quero proteger com 50. Não tem problema. Isso aqui a gente configura, né? É assim. Mas no caso, o meu, eu busco um take profit de 50 pontos na primeira posição. E a partir da segunda que eu utilizo o meu trailing stop, beleza? Vou dar o play aqui, só para você ver essa configuração que eu te mostrei funcionando, né? Ou seja, com o robô e com a boleta, né? Vamos lá. Vamos play aqui. Prontinho. Aparecendo aqui, ó. Vamos lá. A partir das 9h05 ele começa a operar. Então, não é 9h05 ainda. Opa, deixa aqui. Pronto, tá lá. Comprou. Take profit. Olha lá. 2, 4, 8 e o stop loss. Lembra que eu mostrei? Comprei. Vou buscar 50 pontinhos. Protegi. No ponto de cobertura, a gente sai com tudo. Vamos lá. O que ele vai fazer agora? Coloquei um dia aleatório aqui desse mês. Só para vocês verem funcionando, né? Comprei ali. Show de bola. Comprou de novo. Ele comprou 2 contratinhos aqui. No ponto de cobertura, ele vai andar 20 pontos a favor do ponto de cobertura. Vai proteger com 5. Olha lá. Protege. Tá vendo, ó? Essa linha azul. Essa linha azul é a gente colocando dinheiro no bolso. Ou seja, 30 conto nessa operação. Andou pronto. Fiz 24 reais nesse trade. Show de bola. Aqui, como eu tô a favor da média, a gente não vende. Lembra? Ó. Eu não falei pro robô que eu só quero os trades a favor da tendência. Pronto. Ele não vai vender aí nesse estouro. Agora, a gente tem uma segurança maior nas nossas operações. Aí, quando ele anda, tá vendo? Ele tocou por baixo, ele vendeu. Olha lá. Tá por baixo da média. Então, ele vendeu. 50 pontinhos aqui. Vamos lá. Pronto. Saiu de novo. Vamos lá. Pronto. 50 pontinhos de gain. Vamos ver se ele vai bater. Pronto. 50 pontinhos de gain. Foi o de bola. Já estamos com 26 aqui de lucro. Olha lá. Mais 50 pontinhos. Vendeu de novo. Quando toca na bolinha, ele vende. Lembra? Operacional padrão. Tocou na bola. Vendeu de novo. Quase buscou 50 pontinhos aí. Buscou 50. Saiu. Vou atualizar aqui. 53 reais de lucro. Vamos lá. Vem por favor da tendência. E detalhe, pessoal. Se ele vem em conta, pô, é o que todo mundo tem medo. É o que, pessoal, eu opero há sete anos na bolsa. Eu sei que o medo existe. Faz parte de nós. Mas, num caso desse aqui, quando você não tá alavancado, você não vai se preocupar. Porque o mercado, ele tende a corrigir. E se a gente corrigir, a gente sai no ponto de cobertura aqui. Porque não queremos mais lucro nessa operação. Entendeu? A gente só quer proteger o nosso capital. E é isso que você tem que ter na cabeça. Né? Aqui que tá dando certo. Tá andando certinho. O máximo que pegou foi a ordem de dois contratinhos. Né? Olha lá. Olha lá. Ponto. Mais cinquenta pontinhos pro bolso. Olha lá. Mais cinquenta pontinhos. Vamos ver quanto que já deu de luxo daqui. Ó, setenta e um reais. Olha lá. Mais cinquenta pontinhos. E vai indo. Vai pôndo no bolso. Mais cinquenta pontinhos. Tá vendendo aí, ó. Tá vendo? Toda vez que toca na bolinha, ele vai vender. Olha lá, ó. Andou contra. Mais cinquenta pontinhos. Mais cinquenta pontinhos. Até onze e quarenta e cinco ele opera, tá? Mais cinquenta pontos. De novo. Ponto de cobertura. Porque rompeu a média. Talvez se você é aluno, tá vendo o vídeo e você tem dúvida. Ué, tô com dúvida nessa parte assim, assim, assado. Me manda um áudio explicando. Me manda um vídeo. Fica mais claro, né? Eu te ajudo ali. Fica tranquilo. Ó, por que que ele saiu no ponto de cobertura aqui, né? Ele não deu só esse aqui e saiu. Porque ele tocou na média. Então tocou na média. No ponto de cobertura ele sai. Beleza? Independente se tá a favor do mercado. Tá vendo? Ele protegeu, ó. Um drawdown aqui. Ó, saiu de novo. Por quê? Porque ele tocou na média. Então quando o mercado tá sambando na média, a gente que opera na mão, a gente não vai fazer nada, né? Agora, o robô ele tá entrando porque não tem esse filtro ali, né? Esse filtrinho ainda, esse feeling, né? Que só o manual vai ter, no caso. Ó lá, vamos lá. Ó, cento e quarenta e nove reais de lucro, tá vendo? Dez e vinte e sete da manhã, um contratinho, belezinho. Dando a favor do mercado aí. Quando foi contra, a gente vazou fora. Você tá protegendo teu dinheiro, né? Ó lá, vendeu de novo. Vendeu de novo, vazou fora. Cinquenta pontinhos, vai pagar. Vai pagar muito. Ó lá, ó. Cento e sessenta e nove reais de lucro já, tá vendo? Um pouquinho mais agora, cento e setenta e nove, vai dar, né? Olha lá, cento e setenta e oito. Cinquenta pontinhos ali pagando. Show, perfeito. Tá vendo? Um pouquinho, ó lá, de novo entrando. Beleza. Tá vendo? Muito simples, pessoal. Tendência, a favor da tendência. Aqui que eu olho, é pra comprar ou pra vender aqui. Não é simplesmente olhar a coloração, é pra vender. Por quê, tá? A média tá caindo aqui, né? Nós estamos por baixo da média. Mercado vendedor. Tá, então beleza. Onde eu vou vender? Apó a linha. E se precisar corrigir, onde eu vou corrigir? Coloca o gridzinho, tal, certinho. Tá bom? É isso aí que você tem que fazer. Ó, duzentos e trinta e oito reais aqui, ó, já. Onze horas da manhã. Eu que opero com mão inicial, minha dez contratinhos, sabe? Dois mil já. Aí, ó. Eu faço com o robô, tá? No caso. E também a gente tem o outro operacional, né? Que é o esse a gente não ensina. É realmente pra quem tem o robô apenas, que ele é mais lucrativo ainda. Mas é isso aqui que eu quero passar pra vocês, né? O assunto do vídeo é esse operacional aqui das oito. Olha lá, ó. Rompeu o ponto de cobertura, tá vendo? O ponto de cobertura ele sai agora. Por quê? Porque tocou na média. Então, já não faz sentido ficar no trade mais. Entendeu? Olha lá, saiu fora. Vendeu de novo. Onde todo mundo tá comprando, pessoal. A gente tá vendendo. A gente tá a favor do mercado. Você nunca deve ter medo. Nunca. Absolutamente nunca deve ter medo de vender quando o mercado tá caindo. E comprar quando o mercado tá subindo. Você pode não fazer nada. Você só não pode sair do trade, né? De uma maneira, assim, desplicente. Entrar num trade de uma maneira desplicente. Queria adivinhar um topo, adivinhar um fundo. Não, vamos seguir a coloração aqui, ó. Agora o mercado tá comprador, tá vendo? Ele tá procurando compra. Só que agora já deu o horário dele. Então, ele não entra mais, ó. Tá vendo? Quanto que fez no dia? Vamos ver. Olha lá. 278 reais. Entendeu? Operando aqui com um contratinho. Bem tranquilo, né? Vou pegar só mais um dia aqui pra gente ver o próximo dia. Pra gente finalizar o vídeo aqui. Vamos lá. Eu sei que muita gente é contra fazer medias e tal. Mas, meu, eu mostro o resultado todo dia pro pessoal. Eu deixo a pessoa ciente do risco. Quem tá fazendo o curso lá sabe de tudo, entendeu? Olha, o que eu tenho tem validação. Tem uma curva de capital aí que é fora da curva. Tem gente fazendo dinheiro. Então, antes de criticar, né? Alguma pessoa. Ah, que isso não dá certo e tal. Não precisa nem testar. Olha os resultados de quem tá fazendo. Entendeu? Porque é muita assertividade. É muita assertividade. Muito. No máximo ali, meu, vamos supor que você leva uns topzinhos ali. Com o tanto de dinheiro que você tá ganhando no dia, operando. Você não leva muito tempo pra recuperar o teu prejuízo da operação, entendeu? E muito mesmo, é muito difícil isso aqui, vir de uma vez e buscar o Hitor Stop. É muito rápido. Tem que ser notícia. E a gente tem filtro de notícia. Lembrando que quem fez o operacional juntamente com a mentoria, sabe do que dá pra fazer aqui no meio. Eu explico tudo, né? De uma maneira aí mais profissional, onde você diversifica muito isso daí. Nossa, isso aí, pra levar um stop desse aí, isso tem que ser, tipo, tem que tá muito displicente, assim. Ou seja, com muita falta de atenção. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Certinho aí, pessoal. Tô deixando rolar porque, pra vocês verem, né? Vocês vejam aí, ó lá, tá vendo? Ele tá indo contra a tendência. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Meu, assim, a gente já sabe que a gente tem que sair desse trade no ponto de cobertura. Não faz sentido eu andar contra esse mercado. Nenhum. Então, protege a operação, pontinho de cobertura. Você vê, olha que rápido, né? Então, o que que eu fiz? Ah, entrei aqui, corrigi ali, ponto de cobertura tá aqui, tchau. Ah, não ganhei nada, andei em draudal. Cara, você não vai acertar tudo, né? Então, eu tô te passando uma forma de você proteger o teu capital. Agora, você quer fazer o trade dar certo todas as vezes? Não, não é bem assim. Não é bem assim. A gente muito mais... Corrige o preço alguns dias aí. Você vai trabalhar muito mais corrigindo o preço do que acertando o lado do mercado, tá? Pra você deixar ciente disso. Mas, como indicador, você sabe que a gente tem bastante assertividade aí. Dá pra tirar um dinheiro bom, sim. Tá bom? Pra quem não conhece o nosso indicador, deixar o link aqui na descrição. Tudo certinho. Pra quem não conhece o robô também, é só entrar em contato. Vocês vão aí operando aí com ele. É bom que quem conhece o robô, já conhece o indicador, já fez o curso, a pessoa tira de letra tudo isso. Beleza? Olha lá, um dia chato. Tá vendo? Um dia que você tem que ficar andando contra a tendência e protegendo o preço pra não ganhar dinheiro. Tá vendo? Ó, dia chato. Olha o dia chato, como que é ruim. Mas você não perde dinheiro. Tá vendo? Pô, o dia tá ruim pra operar. Tá ruim, realmente. Todos os dias são bons. De repente, tá aquele momento ruim, daqui a pouco fica bom, já anda na tendência, já engata um atrás do outro ali. Você já busca um lucrinho. Olha lá, já 75 reais de lucro, tá vendo? Tudo buscando 50 pontinhos, sem pressa, sem loucura, sabendo o que tá fazendo, se é pra comprar, se é pra vender, se é pra continuar no trade, se não é. Tá vendo? Tem dúvida do operacional? Cara, tô com uma dúvida aqui. O que eu tenho que fazer? Vê o vídeo aqui, ó. O robô operando aqui. Nada mais justo, né? De você... Nada mais claro de você ver o robô operando. Você vai ver a média móvel, o indicador e o grid montado aqui certinho. Tá vendo? Lá, gosta ruim. Pronto, beleza. De repente, agora ele ganha tendência, a gente sai comprando, sai a favor do mercado. Tá vendo? Olha lá, vamos lá. Pra cima. Quanto que a gente já fez? 107 reais. 107 reais. 107 reais de lucro. Tá vendo? Beleza. Vamos que vamos. Tum. Pegou mais um pouquinho de dinheiro. Tá vendo? Entrou de novo. A gente vai... Pega a migalha do mercado, né? A gente vai pegando as migalhas. E pra quem é, no caso, fez a mentoria e sabe tudo certinho, eu tenho uma estratégia que dá pra fazer no meio dessa daqui, que aí você tira de letra mesmo. É um detalhe a mais, assim, que faz uma diferença tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. Nossa senhora. Vamos lá, deixar aqui até 11h45. E a gente vê o que que dá. Tá vendo aqui? Outro detalhe. A gente não toca na bolinha, tem que abrir o candle acima e vir e tocar. A gente não sai comprando aqui. Não. Ele tem que abrir aqui em cima e tocar aqui e daí sim a gente compra. Olha lá, tá vendo? Abriu o candle acima. Repara aí, ó. Repara bem. Detalhezinho importante. Ele abriu o candle acima, então o próximo candle abriu, tocou na bolinha e aí sim comprou. Beleza? Vamos que vamos. Olha lá, mais 50 pontinhos. E rompeu, filho. Agora é nosso. É nosso. Ou não. Olha lá, 3, toque ativado, não buscou. Vamos lá. 11h27. Quanto da gente fez? 135 de lucro. Vamos ver se bate 150. Será que bate? Acho que não, né? 11h20 e pouco. Aí eu vou fazer mais 10 pilas só. Vamos ver se ele retrai aí. Se ele retrai, ele vai comprar. Não, já encerrou já as operações do dia. 147 de lucro, tá bom? Mostrando aí pra vocês, pessoal. Então, esse aqui é uma atualização do nosso operacional. Essa média realmente, ela ajudou bastante as pessoas a tomar suas decisões aí na hora de entrar no trade, porque muitas vezes a pessoa fica um pouco perdida, né? Então, espero que vocês tenham entendido. Caso tenha dúvida, pode me mandar. Tá ok? O indicadorzinho aqui, já vem com a boleta, né? No caso, essa boleta é a pró, pessoal. Então, quando você compra o indicador, quando você fez o curso, uma coisa do tipo, você não tem acesso a essa boleta. Você tem a boleta normal. Essa é a boleta pró. Pra você ter acesso a ela, é um outro valor. Enfim, é uma outra questão, né? Realmente, é uma boleta que foi desenvolvida especificamente pra facilitar os trades. Mas dá pra fazer na mão, tá? Com a outra boleta que a gente tem, que é a boleta normal, que é a boleta sem o grid, né? A chart pairs normal, ela faz tudo isso daí também, porém de forma manual. Você vai posicionando as ordens no gráfico ali de forma manual. Ela não vai montar o grid pra você. O bom de montar o grid é que faz tudo sozinho, né? Você veio aqui, ó. Ficou aqui. Veio aqui. Qual que é o atual listop? 20 e 5. Quero que anda 20 pontos e a partir de 5, né? A partir da segunda entrada, com 5 pontinhos ele vai proteger. Beleza. Qual que é o grid que você quer montar? Ah, tá. Cada 150 pontos eu quero fazer múltiplos de 2. Ah, eu quero fazer múltiplos de 1. Aí eu quero andar aqui mais grid. Enfim, você vai brincar com isso daqui. Grid de 2 e durante 3 bloquinhos, né? Ou seja, 1, aí ele vai contar a partir daqui, que no caso seria 2, 4 e 8. Mais 3 grids, né? Aí depois dessa última entrada, 150 pontos é stop. Esse ponto de cobertura aqui, como a gente usa o trailing stop, então a gente anula ele. Coloca o 9, 9, 9, 9. Entendeu? E tá tudo certo. Tá beleza. Você vai só clicar em comprar. O resto do robô vai fazer. A boleta vai fazer tudo sozinho pra ti. Entendeu? Configura as entradas aqui, o nome da boleta e tal certinho. Que é tudo configurável aqui, né? Um pouco você pôr o boleto aqui. Take M7, no caso. Opa. M7. Vou colocar aqui, é só pra vocês verem. Vamos mudar o nome aqui da boleta. Take M7. Coloca o teu nome aí. Deixa bem personalizadinho. Dá pra deixar o fundo branco. Enfim, é bem configurável aí. E bem flexível, né? Pra que você consiga fazer os trades aí. Beleza? Então, essa é uma atualização aí que a gente tá tendo. Nosso operacionalzinho. É um dos, né? A gente tem muito mais do que 5, 7 operacionais aí rodando no mercado com o nosso indicador. Esse é um deles, né? Tem o com o stop, que a gente entra com um aqui. E anda um certo ponto aqui, a gente vai proteger. Coloca um stopzinho abaixo. Tem pessoas também fazendo o operacional, que é o quê? A favor da tendência tudo certinho. Coloca um gain. Entrou aqui, coloca um gain, por exemplo, de 100 pontos, um stop de 150. Tem gente fazendo isso também. Aí, se acaso leva o stop, ele entra com dois contratinhos na próxima entrada. Pra poder recuperar parcial o prejuízo da entrada anterior. Tem isso também. Então, tem N formas de você ganhar dinheiro com o indicador. Tanto no mini índice, mini dólar, ações e forex. Beleza? Então, essa é a nova atualizaçãozinha que eu tô passando pra vocês. De forma que é gratuito no curso. E também é uma atualização que eu vou colocar no YouTube. Pra as pessoas verem aí um pouco do nosso operacional e do day trade. Beleza? É isso aí. Sucesso pra você. Lembrando que isso é um dos operacionais. A gente tem o Sniper. Tem o outro Scalper, né? Que é o da Finviz. Tem muita coisa aí na Take M7 pra ajudar. Que com certeza alguma das coisas vai adequar o seu operacional e vai te ajudar. Beleza? É isso aí. Sucesso pra você e bons trades. Tchau, tchau.